64 milhões do contrato que foi feito com o Odebrecht de 1 bilhão foi exatamente para financiamento de campanha política. O que eu sei, o que me envolveu é mentira. O senhor, por favor, o senhor tem horário para responder e eu tenho horário para falar. Então o senhor respeite o meu horário, por gentileza. Bom, hoje nós saímos de mais um interrogatório na CPI do BNDES do seu Paulo Bernardo, uma pessoa que eu fiz a requisição. Ele chegou a mencionar que o dinheiro do BNDES foi emprestado para Angola. E isso nos surpreendeu. Por quê? Porque o BNDES não pode emprestar dinheiro diretamente para um país. Houve, sim, um parecer de um técnico dizendo que não era para fazer esse empréstimo Angola. Mas mesmo assim, houve gente do governo defendendo que fosse para a CAMEX. E na ata da CAMEX, assinada por uma pessoa representante do seu Ministério do Planejamento, dizendo que não tínhamos análises de risco, mas mesmo assim foi concedido 1 bilhão de dólares. para a empresa Odebrecht. Então eu quero entender, é comum uma pessoa representar o senhor e o senhor não está sabendo que ela está assinando, em nome do senhor, 1 bilhão de dólares assim? É emprestado para uma empresa? O empréstimo não foi feito para Odebrecht. O empréstimo foi feito para o governo de Angola. Angola, tem um servidor do Ministério do Planejamento que questionou, já li todo o processo e não tem isso. Então, seu Paulo, eu posso falar? Então eu acho que o senhor não está sabendo como que é feito, porque na realidade não houve empréstimo para o país. Houve empréstimo, sim, para Odebrecht. Se o senhor está me falando isso, me surpreende mais ainda, porque o desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento Econômico, ele é para desenvolver economicamente as empresas brasileiras. Então se o senhor está falando que o empréstimo foi diretamente para um país, para mim é muito sério, porque estão desviando a função do Banco de Desenvolvimento Econômico. Quer dizer, você vê que existia uma intenção, sim, de emprestar o dinheiro para Angola, mas se usou uma intermediária, que era a empresa Odebrecht. O senhor Paulo Bernardo, ele falou o seguinte, ah, tem alguns países que estão inadimplentes, mas não há problema, porque são todos assegurados e o seguro está pagando. Mas é bom a gente lembrar que o seguro feito por todas essas operações são feitos pelo Tesouro Nacional, por uma seguradora nossa, brasileira. E quem paga essa conta de empréstimo e do seguro somos nós. Esse seguro que o senhor falou que fomos pagos, o senhor sabe de onde vem esse dinheiro do seguro? Claro, o tomador tem que pagar um seguro. Sim, mas quem é que paga esse seguro? O senhor, como ministro de Planejamento de quase seis anos, o senhor não está sabendo, mas esse seguro que foi pago é feito pelo próprio país, pelo Tesouro Nacional. E que, infelizmente, é tirado do seguro-desemprego das pessoas. A situação é que o BNDES era segurado pelo dinheiro do povo. Então, além de nós estarmos emprestando dinheiro para uma coisa, nós estávamos assegurando. Eu nunca trabalhei no BNDES. Sim, mas o senhor, como uma pessoa representante da Camex, o senhor deveria saber. Então, essas minhas inadimplências, o povo brasileiro está pagando duas vezes. Quando nós estamos falando do BNDES, nós estamos falando de dinheiro da população. Dinheiro que é contribuição das pessoas. É o nosso seguro-desemprego, é o Tesouro Nacional, o dinheiro do povo que emprestou e está pagando prejuízo. É o meu povo que emprestou. 잡ou-se. É o seu quarto-deles. O que é isso?